Hoje nós vamos aprender uma benzedura para espinhela caída. Para ver se a pessoa está com a espinhela caída, basta que faça com que ela estique os dois braços para cima. Deve verificar se os dedos das duas mãos, quando se encontram, estão na mesma altura ou se os dedos de uma das mãos estão em altura diferente. Mas antes, curta nosso canal e acione o sininho para receber informações de novos vídeos. Vamos usar nesta benzedura uma chave, que deve ser segurada por quem está benzendo enquanto diz. Espinhela caída, portas para o mar, arcas e espinhela em teu lugar. Assim como Cristo Senhor Nosso andou pelo mundo e arcas e espinhelas levantou, espinhela levantou. Espinhela caída, portas para o mar, arcas e espinhela em teu lugar. Assim como Cristo Senhor Nosso andou pelo mundo e arcas e espinhela levantou, espinhela levantou. Espinhela caída, portas para o mar, arcas e espinhela em teu lugar. Assim como Cristo Senhor Nosso andou pelo mundo e arcas e espinhela levantou, espinhela levantou. Faça essa benzedura por três dias seguidos antes do pôr do sol. Gostou? Deixe um like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo! Sous-titrage ST' 501 Obrigado.